Muito boa noite a todos Sejam muito bem-vindos a roda de cima do Marlinho aqui no Tardizinha do Office E hoje eu escolhi cantar pra vocês Tudo que eu aprendi Ao longo da minha trajetória, vambora O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Tá escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Aí quem me dera seu poço, o seu É pra gode, é pra cantar, vambora Eu te quero só pra mim Toma as ondas, são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder, te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Toma as ondas, são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar O meu coração está radiante Mas feliz acho que é amor Quando te vejo, chego a sonhar Peço em você quase a todo instante Teu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Tá escrito no seu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Aí quem me dera seu poço, o seu Onde seria, vambora Eu te quero só pra mim Toma as ondas, são do mar Não dá pra viver assim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Toma as ondas, são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Toma as ondas, são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Hoje é pra ficar à vontade Vamos dançar, vamos curtir Alô, volte Vamos ver se dá aí do corte Vamos juntos Pra tudo dar certo entre nós Pra ser verdadeiro o amor A gente não tem que mentir Finge que não tá nem aí Tudo dá certo entre nós A gente precisa entender Que é muito difícil aceitar Mas sei que é preciso ceder Tenho sim um... Ei, olha pra mim, mano Desviar sem maldade De você controlar Inevitável de acontecer Então briga pra quê? Também gosto de olhar Tem nada a ver O que é bonito é pra se ver Isso é um instinto natural Tem nada a ver O que é bonito é pra se ver Isso é um instinto natural Tem nada a ver O que é bonito é pra se ver O que é bonito é pra se ver O que é bonito é pra se ver Minha companheira Peço ao Pai em oração Cantaram a infância assim Desconso sem camisa, eu por aí No tempo de moleque só andava assim O sobrinho e a gente ia correr no quintal O vovó dizia, cuidado, o menino faz mal Mas na realidade eu tive que aprender Milhar alguns camisos pra não me envolver Naquela realidade que eu ali vivi É tão difícil morar nesse bico Bora, bora, bora No tempo de moleque só andava assim O sobrinho e a gente ia correr no quintal O vovó dizia, cuidado, o menino faz mal Mas na realidade eu tive que aprender Milhar alguns camisos pra não me envolver Naquela realidade que eu ali vivi É tão difícil morar nesse bico aqui Mas como eu saí do povo Nunca deixei de acreditar jamais Nas coisas que aprendi no povo Lutar pelos meus ideais e amar Ao próximo como a mim mesmo Ele era esse meu desejo Puderamos trazer muita paz Nunca deixei de acreditar Lutar, 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 lutar e amar Ao próximo como a mim mesmo Para esse meu desejo Puderamos trazer muita paz Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Alô, sou eu Oi amor, sou eu Tô ligando a essa hora Porque a lua que apareceu Trouxe um brilho de felicidade E se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez vou me entregar de corpo inteiro Me apaixonar e viver um sentimento verdadeiro Eu quero amar e ficar eternamente ao lado seu Até de madrugada penso em você E senhora marcada eu vivo pra dizer E de madrugada penso em você E senhora marcada vivo pra dizer Oi amor sou eu Oi amor sou eu Oi amor sou eu Oi amor, oi amor, oi amor sou eu Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que por brincadeira Vem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar nunca foi em vão E você é meu sonho predileto Pois saiba que quando estou perto Eu estou com certeza viajando E segurando em sua mão Pois saiba que quando estou perto Eu estou com certeza viajando E segurando em sua mão Transforma em verdade esse meu dom de sonhar Me dê a sua mão e vamos viajar É loucura te olhar e não te desejar É loucura te olhar e não te desejar Então mente pra mim que eu quero acreditar Vamos fazer pagode hoje Hoje é dia do samba, hoje é dia do pagode Oi tá mais de idade Grande hora de receber Vambora Você sempre me deixa desejar Tá na hora de parar de me provocar Vem me dar um beijo Esse gosto de desejo E essa boca molhada Eu não penso em mais nada Vejo que estou cego de paixão Eu te quero sem juízo Um abraço, um sorriso É vontade, é prazer Então deixa o nosso amor acontecer Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Essa é minha banda Cara de urso Você sempre me deixa Que delícia, gente Tá na hora de parar De me provocar Vem me dar um beijo Esse gosto de desejo E essa boca molhada Eu não penso em mais nada Vejo que estou cego de paixão Eu te quero sem juízo Um abraço, um sorriso É vontade, é prazer Então deixa o nosso amor acontecer Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Eu só quero viajar Nesse mundo de amor É felicidade Me beija por favor Aqui, ó Qual o começo Já quero amar Ter esse amor Vem pra ficar Há muito tempo estou em sua vida Mas é tão forte como um grande amor Eu vou te amar Você não tem saída Eu faço tudo o que preciso for E hoje eu sei Que demorou Pra te encontrar Eu tô no sol no dia de verão Mas quando vem Vem pra ficar Se vende ao céu Não deixa a noite acabar com o nosso amor Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como um sol Que demorou pra aparecer E hoje vira sem deixar escurecer Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como um sol E agora eu sei que é pra valer A luz que tá ansiosa pra nos ver Meu coração já tá queimando como um sol Eu tô no horário de verão Eu tô no horário de verão E hoje vira sem deixar escurecer Eu tô no horário de verão Meu coração já tá queimando como um sol E agora eu sei que é pra valer A luz que tá ansiosa pra nos ver Eu tô no horário de verão Mal começou Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria te esquecer Depois do que sofri Muito bom te conhecer Meu sorriso conseguiu Anegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Que todo mundo tem Em algum lugar alguém Está vindo por aí Quando menos esperar Vem sambando devagar E diz assim Tava te esperando amor Muito prazer, esqueça o que passou Eu vim te dar felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais nada Me amarrei de graça Quero te amar e dizer Eu amo você Amor Mente da felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais nada Nada, 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 não Quero te amar e dizer Eu amo você Bate na palma, na mão, vamos embora E lá, e lá, e lá, e lá, e lá, 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 lá Alô, tio Júlio Olha o clima aí, moleque! Que delícia, hein? Só sei! Aê, Wagner Gama! Pega, molequinha! Vem! Eu não quero esse jogo louco Sem você ouvindo no sufoco Sendo aqui pra gente conversar Vem! Vem! Lua e me dão uma só estrada É amor e não conto de fadas Mas eu nasci pra te amar Então vem! Quando tudo vai ser jogo louco Sem você ouvindo no sufoco Sendo aqui pra gente conversar Vem! 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 Aê! Na moral, tem que ser geral! Tem que ser geral! Vim, irmão, irmão! Bela, na moral, tem que ser geral! Oia! E, li, 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 li! Oi, Dlatego! É o povo de cá pedindo pra não sofrer Tanta gente rirada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus loiar Já não se vive sem farinha e pirão, não há Não há, veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira de subir Será, 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 será Que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover a montanha pra gente poder passar Tanta gente de bem que só tem mal pra dar Será, 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 será Que a força da fé que carrega nosso viver É a nossa oração pedindo pra Deus, ó o suíço, ó Eu quero cavar com bandeira Cavar com bandeira, aqui, ó Seu tempero me deixa bolado É um belo misturado, contender O teu colo me envala ou me embola Tendo uma casinha de sapê E como é lindo bailando debaixo dessa sua saia godir Quando rola no palma querer Fazendo um fuzuê Minha deusa, esse seu encanto parece que vem do Ilê Ou será de um jogo de jogo Que fica no corno bander Eu consegui o som do batuque É o truque do seu balancê Preta cola comigo Tô amando você Quando o canto da sireia Reluziu no teu olhar Acertou na minha, ó o balanço, ó o balanço, ó o balanço Tem veneno esse perfume Que me faz o seu refém Seu sorriso tem um lume Que nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Aquela boca que me beija Me enlouquece Direita, esquerda Presta atenção, baguim Seu bebê não me deixa bolado É o meu misturado com o bebê O teu morro me envola o fio E como é lindo bailando Então faz daí Faz daí que eu quero ver Faz daí que eu quero ver Minha mesma, esse seu encanto parece que vem do Ilê Ou será que o jogo de jogo Me fica no bolo um bandido Eu só segui o som do batuque É o truque do seu balancê Preta cola comigo Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Olá minha rapaziada de Campo Grande Meu bairro querido Eu amo vocês, tá? Preta cola comigo porque Tô amando você Deixa eu pagar a conta do samba, vambora, vambora, vambora Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí Por favor, não me olhasse Se não for por viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me fiz por merecer Mas cuidado não vá, se é entrega Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber, pagodeiro canta Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Eu estarei por lá Ei, você vai lá Ei, você vai lá tcha que é lá Lá, 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 lá Vamos lá! Duvido você desvendar e seguir o caminho As flores que eu derramei até meu endereço E tive um cuidado danado plantando os espinhos Pra você pisar sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem vai te tentar impedir Se a gente nasceu Sinto a felicidade chegar E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o caminho da gente Se é plano de Deus nessa nossa união Vem fazer a vontade do teu coração Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei uma chana sem copo de lá Voltei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que é lá de lajar Cheio de saudade do nosso calor Que tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Olha matar a vontade que tanto senti Sem teu carinho não dá pra ficar Eu desei para o nosso senhor do bom fim E trouxe uma pinta pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim um longe do outro Não dá pra separar Solta a voz aí! Coração me levar Deixa o coração me levar Se você não dá pra ficar Se você não dá Eu vou seguir Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Se você não dá pra ficar Onde você ainda não está Sem você não dá pra ficar Bora pra Bahia, compadre! Bora! Bora! Ô Bahia Vai ficar com a mensagem do pensamento Ô Bahia Vai ficar com a mensagem do pensamento Vai lá 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 Tentei fazer minha lei, não me encontrei, na incerteza me precipitei Sofro de ausência, total carência, tanta imprudência, contra força, não resistência Se eu tivesse o poder, faria de tudo pra você voltar Faria o absurdo pra me perdoar, voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse o poder, faria de novo meu peito sorrir Se eu tivesse o poder, faria de tudo pra você voltar Faria o absurdo pra me perdoar, voltava no tempo pra tudo mudar Se eu tivesse o poder, faria de novo meu peito sorrir Se eu tivesse o poder, faria de tudo pra você voltar Te esquecer Oi, 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 vou falar de novo Orgulho, eu vim de lá, eu vim do jeito pra coisa Começou nosso pagode, hein? Ah, vai embora não, pô Fica aqui Olha, já é tarde Dorme aqui Amanhã você vai ficar com a cama Que eu me viro no sofá Não vou te incomodar Não vou te incomodar Mas se no meio da noite você se der conta Que passou da conta e se arrependeu Eu vou estar acordado pra ouvir você Não faz isso com a gente Tá de cabeça quente Escuta o seu coração Vai ver que sem razão Está botando tudo a perder Pome com meu travesseiro Sentindo meu cheiro Pra ver se você se acalma E a gente faz as pazes Para de bobagem Não dá sorte pro azar Vou estar aqui pertinho Pense com carinho Diz que vai ficar Pra sempre Pome com meu travesseiro Sentindo seu cheiro Pra ver se você se acalma E a gente faz as pazes Para de bobagem Não dá sorte pro azar Eu vou estar aqui pertinho Pense com carinho Diz que vai ficar Olha Já é tarde Dorme aqui Amanhã Você vai ficar Com uma cama Que eu me viro no sopa Não vou te incomodar Mas no meio da noite Você se der conta Que passou da conta E se arrependeu Eu vou estar acordado Pra ouvir você Não faz isso com a gente Tá de cabeça quente Escuta o seu coração Vai ver que sem razão Tá botando tudo Tá botando tudo A perder E a gente faz as pazes Para de bobagem Não dá sorte pro azar E a gente faz as pazes Vou estar aqui pertinho Pense com carinho Diz que vai ficar Pra sempre E a gente faz as pazes Para de bobagem Não dá sorte pro azar Vou estar aqui pertinho Pense com carinho Diz que vai ficar E a gente faz as pazes 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 Diz que vai ficar O amor Ele aparece na tua vida de várias formas Na minha Ele apareceu de quatro fases diferentes A primeira vez que eu me apaixonei A primeira vez que eu me decepcionei Quando eu aprendi a gostar de mim E quando eu encontrei o grande amor da minha vida Eu vou cantar quatro músicas Eu vou só no sinalzinho aqui falando pra vocês Cada fase que representa essa música Presta atenção aí Se for um sonho lindo eu não quero acordar Preciso acreditar que você está aqui Me enchendo de beijos só pra me acordar Me fazendo sorrir Se for um sonho bom você é um anjo meu A fonte de um milagre pra quem é teu Até o fim do universo é melhor Amor tem dó, tem dó Esse sonho é tão fiel ao seu amor Que não tem mais nada Além de um sorriso puro que você deixou No deserto gelo dessa solidão Não dá pra buscar Me traz a dor Eu vou Onde as suas amas possam me levar Eu não sei voar mas quero teu amor Mesmo que isso tudo eu só pegui num sonho Te amando Eu vou Onde as suas amas possam me levar Eu não sei voar mas quero seu amor Mesmo que isso tudo eu só pegui num sonho Te amando Eu vou Onde as suas amas possam me levar Eu não sei voar mas quero seu amor Esses tudo eu só pegui num sonho Te amando Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Então vem aí pra sonhar Vem que podia mudar Se é errando que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o Marlin Muito prazer, tá? Muito prazer, tá? Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha a mim Pode cantar, pode cantar que tá liberado Reza a lenda que quem sofre canta mais alto Me deixe em paz Seu segredo roubou Meu segredo roubou O meu sorriso Olha aqui Não fique esperando nada de mim Às vezes eu sou triste ou infeliz Às vezes nem eu sei quem sou Veja bem Eu já sofri de paz por outro amor Mas tô te contando Mas tô te contando por favor É que eu tenho outra Mas vou esquecer Quando eu penso que me libertei E que posso me entregar E que posso me entregar A desconfiança A desconfiança vem à tona Insiste em me domar Você quer fazer com que eu esqueça Que eu esquecer E vivo um novo amor Mas preciso de um tempo aqui Pra esquecer O que passou Meus olhos Me linda no meixo Mata o meu desejo Sato Eu faço pedido Seja você mesmo Antes que a noite desça Faz com que eu esqueça de tudo que sofri Mata o meu desejo só por um momento Seja você mesmo Faz com que eu esqueça de tudo que sofri Sofri Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Quando eu te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Um tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz É porque você tá perto de mim E quem olhar vai perceber que eu Te amo tanto e sinto que me ama também Não dá pra resistir Amor igual eu nunca vi Eu vivo como se não tivesse só você Só você Só você Procura a gente esqueça E não tem hora e nem lugar Não dá pra resistir Amor igual eu nunca vi Eu vivo como se não tivesse só você Para pensar Eu vivo como se não tivesse só você Procura a gente esqueça E não tem hora e nem lugar Ai, a minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou pra melhor Se um dia eu te encontrar de repente Dá um beijo e me abraça Vai ficar muito melhor Se houver um problema entre a gente Deixa lá que isso passa Dá um beijo e me abraça Que o resto eu sinto de cor Assim é melhor não ligar Nem esquentar a cabeça Que o tempo se encarrega logo Sem resolver a questão Pule sua nota aí na agenda E por favor não se esqueça Que eu preciso do carinho seu Que amor e paixão Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Será que tem alguma mulher aqui hoje presente? Me sirva pra tirar ela de mim Tira a lembrança que ela deixou Vira esse vazio que me ficou Esse céu de estrela que ela me enviou Eram só mentiras de um falso amor Tira dos meus sonhos A imagem dela Eu preciso ouvir vocês Eram só mentiras de um falso amor Eram só mentiras de um falso amor Tira ela de um falso amor Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca que ela beijou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa mulher Tira do meu corpo essa senhora Não, 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 não Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca que ela beijou Tira ela de mim Que ela beijou Tira ela de mim Tira ela de mim Eu sou aventureiro e você não merece isso Eu estou comprometido em me amargar jamais Aliás, eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Não tem outro jeito Já que tá ficando sério É, quando um não quer Nós nunca tocam o casal Eu tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde Então vamos parar com isso Eu nem se faz de conta Meu coração desmonta Meu coração padece Isso me entristece Isso me entristece Meu corpo quer um ninho E eu só voar sozinho Sem verdade de nada Quem mais sabe depois Viva as diversões Ou pra nós dois Que o poder de consiga Que o poder de consiga Amor e paz Quem sabe eu volte um dia Ou nunca mais Eu hoje tô grudado no bichinho de pelúcia Olha ele lá Fico só imaginando Eu não deixo dar ele pra ela Eu tô ligado no horário que ela passa aqui na rua Tô pensando direitinho Esse chocolatão Esse chocolatão Esse chocolatão E mais Se ela ficar Com aquele olhar Um jeitinho que tá De mal De mim Eu vou chorar Mais uma vez Sem ela Sem ela Sem ela Não vai dar Sem ela Não vai dar Pra ficar Toda vez que eu fico agarradinho Vestir carente De carinho Sinto aqui no peito Um vazio E me amarro Nesse urso Que é dela Diga o que faço Por aquela Palavras Sem ditados De corebas Meu amor Soltou do ino Toda vez Vestir carente De carinho Vestir carente De carinho E me amarro Nesse urso Que é dela Não vai dar Pra ficar Por aquela Palavras Sem ditados De corebas Meu amor Vamos cantar um pouquinho De jeito moleque Que eu gosto Adoro isso Melhor a gente Se entender E o que tiver Que acontecer E dessa vez Seja pra sempre Pra que brincar De se esconder Se o amor Tocou Eu e você De um jeito assim Tão diferente Por que você Não fica comigo Por que você Não fica comigo Promete Nada pra criança Não Criança Cobre Vê lá Solidão A dois É o castigo Você entra de querer Complicar Vê, vem, vem Nosso amor é tão lindo E eu só penso Em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Passou O nosso amor E você longe de mim E você longe de mim Nunca foi assim O nosso amor E você longe de mim Eu só penso em você Eu tô sentindo Você finge que não vê A solidão E você longe de mim Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta Eu não tenho valor Não me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Roloente de saudades Quanta curtição Quanta liberdade Quanta zaração Quanta falsidade Roloente, ó Só quem aprendeu Pode cantar, vai Até eu aprendi Não vale nada Doite, farra, madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Foi preciso perder Pra aprender a valorizar É preciso entender Eu perdi minha mina de fé É verdade Aí um belo dia Arrumei uma varoa Falei Vamos lá no Bronx Tomar um gelinho Sentei ali no cantinho Passou cinco minutos Cari Entra essa minha mina de fé Com o varão, porra Qual é, cari? Aí eu tava bebendo Uma cervejinha Que eu gosto de cerveja, né, Vanguinho? A gente é cervejeiro, né? Ela cochichou um negócio No ouvido do varão, assim Aí o varão não soube disfarçar Olhou dentro da minha cara Chamou o garçom E pediu um combo de uísque Cheio de Red Bull Só que nesse dia Eu vou me dar paixão Lutei não conseguir conter A folha do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar Sem disfarçar Ela me provocando Aconteceu não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar Ela e o namorado dela Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar e o sorriso Com a barra da dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e quem? Ela e o namorado dela Vem minha namorada Vem minha namorada Uma cena de novela Vem minha namorada dela Bora, compadre Vem, bora, compadre Vem, bora, compadre Vou sambar Ela e o namorado dela Vem minha namorada Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu tô Merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz nesse mundo Mas pra acreditar Teu sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Está colada em você Meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então olha pra mim Que eu tô querendo saciar Essa vontade louca Deixa eu ver 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 E namorando na cozinha Com feijão no corpo Eu tô bonito E sem dia Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vambora, vambora Eu lembro da agência Mano embaixo do chuveiro Venho no banheiro Não dá Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar E namorando na cozinha Do fogão de lenha Voando de luz E sem dia Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Mandar um beijo Mas vai pra outro lugar É um sessão de boi Vai tomando rumo Eu cansei de você Todo dia Fez nada Que eu quero Achando que eu estava na rua Com outra mulher Eu hoje estou livre e sofrer Eu faço o que eu quiser Agora quem não quer Sou eu Vacilou e me perdeu Pra cerveja Agora quem não quer Sou eu E agora quem não quer Sou eu Vacilou e me perdeu Pra cerveja Agora quem não quer Sou eu Vacilou e me perdeu Pra cerveja Eu aqui sozinho No meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela Sempre te vejo Em alguém Com um belo sorriso Ou até num simples gesto No meio desse lá E vem Ando de um lado Com o outro Mas acabo No mesmo lugar No lugar que a gente Se conhece Você dizendo que era minha Eu dizendo que era seu Aonde você está Tô tentando descobrir Onde é que você foi Eu preciso me ajudar Acompanhado aquele beijo Vai, chocolatão! Toda noite Eu faço outra procura Toda noite Eu faço outra procura Toda noite Eu faço outra procura Toda noite Eu Temos solo! Quem vem de lá Sabe um pouco Do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Dá seus passos Conforme as leis As leis de lá Dignidade Dignidade E lealdade Coisas que o pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisas que o pai Me ensinou Quem mora lá Já sabe como é Já tá ligado No meu proceder Tô de rebanho Acordo com a maré Se o bicho pega Não sou de correr Tô preparado Para o que vier Falo que pistou A quem doer Sou guerreiro E guerreiro tem fé Quem mora lá Quem mora lá Me me Já sabe como é Eu sou assim Tô preparado Não para o que vier Falo um bocado Sou guerreiro E guerreiro tem fé Quem vem de lá Sabe um pouco Do que eu já passei Palma da mão 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 Todo mundo batendo Na palma da mão Palma da mão Alô doutor Mete a mão Cumpade Mete a mão Quem cultiva a semente Do amor Pegue pente Não se apavora Vida a vida Encontrar de sabor Vai saber Esperar sua hora Vida a vida Encontrar de sabor Vai saber Esperar sua hora Às vezes A felicidade Demora Chegar Aí é que a gente Não pode deixar De sonhar Guerreiro Não foge da luta Não pode correr Ninguém vai poder Atrasar Quem nasceu Pra vencer É dia de sol Mas o tempo Pode fechar Chuva só Vem Quando tem que molhar Na vida Precisa aprender Se correr Eu tenho que plantar É Deus Me aponta Vem Ora palma Na mão E canta Aí Vai Faz acreditar O mamutinho Vai ganhar Pega essa Cabina Pede o pé Vai na pé É só É só Responder Tá Oi Irene Oi Irene Oi Vai buscar O querosene Pra acender O fogareiro Eu disse Oi Irene Oi Irene Oi Irene Oi Vai buscar O querosene Pra acender O fogareiro Não pense Que meu coração É de papel Não brinque Com o meu interior Camarão Vai 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 Camarão É que eu fui no pago E acabou A comida Acabou A bebida Acabou A canja Que que sobrou O bagaço Sobrou Pra mim O bagaço Eu fui no pago Acabou A comida Acabou A bebida Acabou A canja Que que sobrou O bagaço Sobrou Pra mim O bagaço Bate 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 palma Douglas Melo Senhoras e senhores Bate Bate Cair no samba Patrick Patrick Lusso Senhoras e senhores Mão de ventilador Filho na palma Da mão Venha comigo Sambar Como é gostoso Cair no samba Poder também Poder também Poder também Poder ir No samba Samba Bagote É na introdução A lua É na lua É na o terreiro Convidou o pasteiro Pra cantar A noite inteira Bagote A terra Só gaiar Ao som do carro Aqui Do violão Do revivir Do tantã Do banho Do pandeiro O samba Hoje eu formei Acabar Bebeu Mas bebeu Mas gelada Na cana Piquela Tudo Rapaziada Quando tá brechinha Namorando Negacinho Desargo Tá bugindo É na bonata Olha até chover Enclarejar Hoje eu vou pagodear Hoje eu vou Na flora Na pretinha Na morena Ai meu Deus do céu Olha até chover Enclarejar Hoje eu vou pagodear Como é gostoso Cair Você também pode ir Samba 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 Você também pode ir Filona Bora Roda Do samba Venha comigo A minha roda Que tá bom Agora vai beber Os rucinhos Me escutaram Vai arrepender Samara Mil Você vai ver E o samba Dependido Vai se enlouquecer No cavaco Mauro Jogue no morro No morro No morro cabaco Chora Pra valer Ele que é a sua própria marca Olha lá Quem tá embaixo Quer subir Se não quer ficar Quem não conhece Eu vou dizer Lá no morro Pra valer Pra valer Morro cabaco Chora Quem tá embaixo Quer subir Segura aí Segura aí Deixa no fá Com vocês Da minha região O melhor violão De Campo Grande Padrinho do meu filho E eu sou o padrinho Do filho dele Meu compadre O melhor amigo Que a vida me deu Wagner Gama Senhoras e senhores Pobre tí Pobre tí Pobre tí Pobre tí Pobre tí É vai lá Vai lá Vai lá no cacique e samba Não fique de barra Vem cá Não deixe essa onda quebrar O teu barco já vai navegar Eu vou dar a partida É de gol Senhoras e senhores É de gol Vem cá Polícia de gol Não dá Eu tô preparando jantar Eu sou a primeira manjar No meu baixo Negodão É, pois é Estou procurando o José Ficou de inventar qualquer Esqui na Bahia O axé De olho no acarajé Lá na minha batera Igor Mamato Ah Na minha produção Ramon Essa é a banda Cara de urso Cara de urso Quem gostou faz barulho Valeu, 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 valeu Obrigado, 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 obrigado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau